Fala aí pessoal, sejam todos gatos, muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mas um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Blocks Fruits, beleza rapaziada? E bom, dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês um script mobile, beleza? E também funciona aí no PC, como vocês podem ver, e já logo de cara já percebi que deixa o personagem super rápido, então já é bom aí caso você precise correr pra algum lugar, né? Como vocês podem ver, só não anda sobre a água, mas dá pra fazer várias coisas bem top, bom, e eu peço que se você for novo no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal e qualquer dúvida e qualquer problema vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord que o link tá aí na descrição, fechou? Bom rapaziada, eu peço aí que se vocês tiverem alguma dúvida, beleza? Caso vocês queiram conversar aí diretamente comigo, me mandem uma mensagem lá no meu Instagram, que o meu Instagram tá aberto pra vocês, ok? Então o link tá aí na descrição, beleza? Só entra lá, me manda uma mensagem que eu vou estar respondendo você bem rapidinho, mas enfim, eu vou estar deixando tudo bem completinho pra vocês aí na descrição, tudo bem detalhado e bem explicado pra vocês não terem dificuldade nenhuma. Então é realmente bem interessante, beleza? Depois no final do vídeo a gente vai estar dando aquela avaliação no script pra gente ver aí o que que a gente acha, beleza? O que que vocês acharam do script. Mas bom, você que é PC você pode estar usando aí o REST Control, beleza? Ou você que é mobile você pode estar usando esse botãozinho aqui, beleza? Esse botãozinho ali não sai do lugar, ele só fica nesse lugar da tela, então aí já é possivelmente algum ponto, beleza? Que vocês podem estar avaliando aí como um ponto positivo ou um ponto negativo no script. E é o seguinte, então vamos estar dando aquela avaliada e aqui a gente tem o Skiller Hub, beleza? BF, esse BF eu não sei o porquê, mas aí é o Skiller Hub. Bom, aqui a gente tem o Skiller Hub Community, é que diz que eu iniciei o script dia 25 do set, não mostra o horário, beleza? Eu acho que seria interessante mostrar esse horário. Esse REST Control vocês podem alterar, beleza? Que é a tecla que minimiza. Vocês podem estar colocando o REST Shift, por exemplo. Só que REST Shift é muito ruim por causa que ele faz a trava do shift, né? Então deixa o REST Control que não tem função nenhuma. Aí é muito top. Bom, aqui a gente tem o Auto Set Spawn Point. Recomendo vocês deixarem ativado, beleza? Que é o principal Mind Farm. Select Apo. Nunca esqueçam, beleza? De selecionar um tipo de ataque primeiro, né? No caso, vamos selecionar aí o Fishman Karate. Auto Farm Level, vamos ativar. A gente vai voltar lá pra onde a gente estava. Aqui a gente tem Dog Boss, beleza? De Fiat 500. Aqui a gente tem Auto Dog. Aqui em Misc Boss, a gente tem aí Auto Farm Boss, beleza? A gente pode farmar todos os bosses também. Boss Hope, rapaziada, é servidores onde tem boss spawnado, beleza? Então vamos por assim, tem um boss spawnado em tal servidor. Ele vai se teletransportar pra esse servidor automaticamente, vai derrotar esse boss. E assim que terminar de derrotar esse boss, ele vai voltar pra outro servidor onde tem esse boss de novo. E vai ficar farmando somente esse boss várias e várias vezes. Bom, aqui em Mind Settings, beleza? Aqui a gente tem diversas coisas interessantes. Que eu acho que vale a pena a gente tá dando uma olhada. Que aí o Bring Mob, que vai puxar todos os mobs pra um local só. O que eu recomendo, beleza? Porque ele não vai ter que ficar dando vários TP. Aqui a gente tem o Auto Haki, recomendo porque o seu corpo a corpo vai ter mais força. Magnete, vai puxar os mobs, beleza? Fast Attack, vai atacar aí um pouquinho mais rápido. Very Fast Attack, vai aumentar um pouco mais a velocidade de ataque, mas eu não vou estar ativando. Talvez não seja eficaz. Aqui a gente tem Remove Attack, não clique esse Remove Attack, talvez o seu personagem não ataque. Delete Attack Fix, um negócio assim, ou FLX. Atacos, ataque e efeito, né? Possivelmente, pra você deletar aí o efeito de ataque. White Screen, beleza? Tela branca, não sei o que é esse aqui. Talvez se você estiver usando o script de alguma tela branca, você já sabe que tem essa opção aqui que resolve esse problema, beleza? Aqui a gente tem Misc Settings, Maestria, beleza? Aqui a gente tem a Kit All, que é pra você farmar aí a maestria, beleza? Da sua fruta. Então aí, quando os personagens tiverem, por exemplo, 30% de vida, eles vão farmar aí, beleza? As maestrias, pra ser mais rápido de derrotar os mobs. Bom, aqui não tem mais nada. Então vamos estar dando uma olhada aqui em Misc Farm. Aqui em Misc Farm a gente tem o World, beleza? Aqui a gente tem a Auto Segment Sia, caso você queira ir pro mundo, pro segundo mundo, né? No caso, automaticamente. Misc Capem, beleza? Aqui, possivelmente, Black Capem, são as coisas que vocês podem comprar, beleza? Como vocês podem ver, não sei porquê. Refresh Aplum, deixa eu clicar no Refresh Aplum pra ver aqui, continua a mesma coisa. Aqui a gente tem aí Fisting Style, beleza? Que você pode estar aí obtendo esses estilos de luta. Misc Maestria, beleza? Aqui a gente tem Auto Farm Maestria, beleza? Da fruta. E Auto Farm Gun Maestria também. Misc Buda Sword, beleza? Aqui é o Auto Buda Sword. Misc Older Sword, beleza? Que é pra você ir aí formar outras espadas. Misc Elite, esse aqui a gente tem o Elite Progress, beleza? Então, caso você queira formar Elite, a gente tem aí o Elite Hunter e Elite Hunter Hope. Esse Hope, como eu disse pra vocês, rapaziada, é pra você ficar aí teletransportando pra servidor onde tem Elite Hunter, ok? Aqui a gente tem Aloes Watch, esse aqui eu não sei o que é. Separator. Aqui a gente tem Dark Danger, Auto Kill Admin Boss, esse aqui eu não sei o que é. Tem várias coisas diferentes, como vocês podem ver. Misc Swan Glass, Misc Bones, beleza? E Observation, Saber também, Legendary Sword, Enchantment Color e em Outer, beleza? Aqui em Outer a gente tem Auto Hangul. Bom, tem bastante coisas, né? Aqui em Misc Farm, como vocês podem ver. Então, se vocês precisarem de um script bem completo, recomendo bastante isso aqui. Achei bem interessante até aqui, beleza? Em Stats, a gente tem Auto Stats, a gente tem 12 pontos disponíveis. Vamos estar sentando aí em Defesa automaticamente. Já começou a subir aqui nossos pontos de defesa. Então, muito interessante. Aqui a gente tem Fake Mods, beleza? Esse aqui, rapaziada, é bem interessante. Esse aqui é bem legalzinho. Onde funciona o seguinte, rapaziada. Vocês vão colocar um valor aqui, beleza? E, por exemplo, esse Level vai estar mudando o seu nível aqui. Esse Asp vai estar mudando o seu Asp aqui nessa barra. Belly vai estar mudando o seu Belly. Points vai estar mudando os seus pontos disponíveis, se não me engano. Rebounds vai estar mudando o seu Bouts lá em cima. Então, é bem interessante pra você fazer aquela brincadeira muito engraçada com o seu amigo, né? Pra você mostrar que você tem nível máximo ou nível maior que o nível máximo. E o seu amigo vai ficar indignado, tipo assim, perguntando como que você conseguiu isso tudo, beleza? Mas é bem engraçado, beleza? E eu acho bem interessante. Mas, enfim. Aqui em Player, a gente tem aí Players 10 de 12 aqui no servidor. Select Player, você tem a lista aí dos Players que estão, né? Jogando. Refresh Player, você reatuliza essa lista. Expectate, Teleport e Outfarm Player, beleza? Esse Expectate aí você vai expectar. Teleport, você vai ir pra ele. E Outfarm Player, você vai farmar o Player, né? Como já diz. E, bom, aqui a gente tem AutoCast Player, que você vai completar aí as Caches, né? Possivelmente dos Players que estão aí... Sendo procurados por uma recompensa. Aqui a gente tem o Imbot Gun, beleza? E Imbot Skill, PvP, ok? Aqui a gente tem Enable PvP, Save Mode e Respawn. E em Bound, rapaziada, aqui mostra que eu tenho um Bound de 424k. E a gente tem o Outfarm Bound, ok? Vamos tá ativando o Outfarm Bound, porque essa é uma opçãozinha que eu nunca vi. E parece que eu achei bem interessante. Deixa eu desativar o Outfarm Level. Essa Cache eu vou fechar ela, né? Deixa eu abandonar a Cache. E ok. Então vamos voltar aqui. Vamos vincar em Player, né? E vamos selecionar aqui Outfarm Bound. Possivelmente você tem que selecionar um Player, né? Aqui era Outfarm Bound. Também não aconteceu nada. Ou tá acontecendo, eu não tô vendo. É, realmente não mudou nada não, pelo que eu vi, rapaziada. Talvez eu não tô sabendo aí usar, né? Aqui a gente tem a Outfarm Bound. Vamos ativar. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. É derrote MVP Louco 1. Recompensa de 20 mil. 50 mil de experiência, né? Então vamos ver aqui o nome dele, ó. Só a gente procurar aqui. Vamos dar um refresh. MVP. Beleza? E vamos clicar aqui. Ah, já foi derrotado aí por outro Player, né? Como vocês podem ver. Vamos pegar aqui Outfarm Player. Vamos selecionar o nome dele aqui. Vamos clicar aqui em Outfarm Player. Pra ver se vai tá funcionando aí certinho, beleza? Talvez, rapaziada, já tenha alguém usando, beleza? Algum script que tenha essa mesma função. Mas isso aqui é pra você farmar Bound. E eu acho bem interessante, ok? E aqui a gente tem Next Player, beleza? E Lock Bound, caso você queira aí travar, né? O seu Bound com tanto de vida. Ali já mostra, né? Que a gente tá em cima dele, mas a gente não tá conseguindo atacar. Bom, a missão foi cancelada. O jogador saiu do jogo. Deixa eu desativar essa opção. E voltando aqui pro script, rapaziada. A gente tem aí o Hide, beleza? Aqui a gente tem o Whitefire Dungeon. Ou seja, tá aguardando, se não me engano. A gente tem Outfarm Dungeon. Outfarm Ackner. Esse nome eu nunca dou conta de falar, beleza? Mas vocês sabem que tem. Aqui o Aura. Aqui a gente tem Select Chips, beleza? Outfarm Select Dungeon. Outfarm Bullship. Bullship Select. Outfarm Start Goto Dungeon, beleza? Ou seja, assim que você der Start, ele já vai para Dungeon. Aqui a gente tem Start Goto Dungeon. E Next Land, ok? Então, tá bem completinho essa parte aqui do Hide, ok? E eu acho que vai ajudar bastante, beleza? Aqui eu não vi o Auto Hide. Mas possivelmente as suas funções funcionam do mesmo jeito, né? Possivelmente esse Auto Farm Dungeon é o Auto Hide, ok? Aqui em Teleport a gente tem Teleport aí para o Ward. Beleza? É o Toe World Ward, que é o Velho Mundo. Segundo Mundo, Terceiro Mundo e Sea Beasts. E aqui a gente tem as Ilhas, que são disponíveis de acordo com o mundo que você tiver, né? Se eu tiver no Primeiro Mundo, por exemplo, as Ilhas vão ser diferentes do Segundo Mundo. Então, isso aqui vai atualizar. E a gente tem o botãozinho do Teleport. Aqui em Shop, a gente tem Bui Abilites, beleza? Estilos de Luta. Acessórios. Espadas. E armas. E só, né? Aqui em Guns, são Slingshot, Musket, beleza? São as coisas aí que tem aí no jogo. Mas enfim, vamos estar dando uma olhada aqui em Devil Fruit. Aqui em Devil Fruit a gente tem aí Fruit Sniper, beleza? Que vai estar vendo aí que vai estar caçando, no caso, né? Uma fruta até ela ficar disponível na loja. E aqui a gente tem Selected Fruit Seat, beleza? Que é para você comer uma fruta selecionada, né? Igual assim. Aqui a gente tem Alt Eat Fruit. Não recomendo você deixar ativado, porque se você pegar uma fruta ruim, você pode perder uma fruta boa, ou você pode selecionar uma fruta boa, né? Por exemplo, a Dragon. Vamos ver aqui, Alt Eat Fruit. Não tem. Alt Eat Fruit Hop. Possivelmente também não tem, né? Vamos tentar ativar aqui. Aqui a gente tem Alt Random Fruit, que é para você rodar uma fruta automaticamente. Então vamos ver aqui que fruta que vem. Opa! Foi para um servidor, rapaziada. Vamos ver o que tem de bom no servidor. Bom, rapaziada, chegamos nesse servidor aqui. Vamos abrir o script de novo, né? Para a gente ver se vai acontecer alguma coisa legal aí. Bom, então cliquei aqui para abrir. Vamos voltar lá em Fruit, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem aí Eat Fruit. Vamos selecionar a Dragon. E vamos clicar em Alt Eat Fruit para a gente ver se tem ela aqui, né? Não sei, possivelmente não. Mas eu não sei por que eu vim parar nesse servidor, né? Já que era a única coisa que eu tinha selecionado para fazer. Mas enfim, vamos estar vendo aqui, rapaziada. Grabe Fruit para ver se a gente vai pegar aí alguma fruta. Eu acho que não tem nada demais. Aqui a gente tem Alt Store Fruit, Alt Drop Fruit para você dropar, né? A fruta. Aqui a gente tem Devil Shop, que vai estar mostrando aí o que está disponível, né? A melhor que está disponível aí é a Magma. Aqui a gente tem também Alt Store, beleza? E Alt Drops, que eu já expliquei. Aqui a gente tem Random Fruit, vamos clicar aqui. Vê a fruta do gelo. Porém, a fruta do gelo a gente já tem no nosso inventário, né, rapaziada? E aqui a gente tem o Bring All Fruit, 75% Kick System. Então, já sabe que você pode ser kickado do servidor. E por último a gente tem MISC. Aqui em Server a gente tem Rejoin, que é para você relogar. Server Hub, que é para você entrar no servidor vazio. Hub to LoL Player. Esse aqui eu não sei por que serve, beleza? Aqui a gente tem Devil Shop, que vai lá para onde a gente estava. A gente tem Inventory, que vai abrir o seu inventário, beleza? A gente tem Inventory Fruta, beleza? Deixa eu ver se a gente já tem a do gelo, então não adianta, né? E aí as outras opções também, né? Aqui em Tenhas a gente pode mudar de Team, Bushes, beleza? São os Bushes que você pode estar aí adicionando. Códigos, você pode reivindicar todos os códigos. Aqui a gente tem os códigos para resetar os status. A gente tem três disponível, né? Como vocês podem ver. E aqui em Stat a gente tem Select Haki State, Xanji, Buzo, Haki State. Gráficos, esse aqui eu não recomendo. Se não deixa o jogo bonito, não muda nada. Habilidades, no Doge Kodon, recomendo. Infinity Energy também. Autoactive Race fica de critério seu, mas eu vou ativar. Infinity Ability, já estava ativado. Infinity Observation Range. Infinity Depot. Infinity Sorrow. Walk on Water. Só não recomendo no Clip, beleza? Que no Clip você vai atravessar as paredes. Então, não é algo muito legal, ok? E bom, rapaziada. Eu estou realmente aí sem entender o porquê que eu não consegui aí, né? A fruta da Dragon. Deixa eu clicar lá de novo. Deixa eu ver em AutoEat Fruit Hope. E vamos esperar ele aí ir para um servidor onde deals que tem essa fruta, né? Mas enfim, rapaziada. Enquanto a gente vai para lá, vamos conversar aí sobre o script. Vou estar dando a nota aí em 9 sobre o script, beleza? Uma nota bem alta. Na verdade, vou estar dando a nota 9.5, porque tem diversas opções. Tem até algumas outras opções que alguns outros scripts não tem. E digam aí, beleza, o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul que é para ajudar o canal. Qualquer dúvida e qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link está aí na descrição, fechou? E bom, estou bastante feliz, rapaziada. Achei o script muito interessante. Eu tenho certeza que a galera do mobile vai amar, beleza? Eu espero que vocês conquistem aí as frutas que vocês querem. A gente está aqui na Vila do Pirata, né? Então vamos aí abrir o nosso script para a gente ver se a gente vai conseguir aí a fruta, né? Vamos clicar aqui em Grab Fruit. Vamos selecionar a Dragon, né? Aqui. E AutoEat Fruit para a gente ver se a gente consegue a Dragon, né? Quem dera a gente conseguisse essa belezura. Mas infelizmente, rapaziada, acho que não vai ser nada fácil, né? É uma fruta muito difícil aí de conseguir. Mas enfim, muito interessante. Realmente recomendo. E esse nosso vídeo de avaliação foi muito incrível. Mas muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gatos. E você já conheça isso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto